Boa noite, Ma. Tem jogador de contrato renovado no timão? Fala, Mi. Boa noite pra você e pra todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, né? Se o Salazar tá falando de saídas aí, uma provável saída do Murilo ainda nesta janela, o Corinthians anunciou hoje a renovação do contrato do jovem atacante Wesley de apenas 18 anos. Ele, que tinha o contrato até agosto, março de 2025, renovou o seu contrato até 31 de agosto de 2027. Ou seja, aumentou dois anos aí neste vínculo com o timão. O Wesley estreou no profissional do Corinthians, chegou no Corinthians com apenas 10 anos, muito novinho, né? E aí ele acabou estreando pelo profissional no ano passado pela Copa do Brasil, ainda quando o time era comandado pelo Vitor Pereira. Mas neste ano foram 16 jogos pelo profissional, 15 só sob comando do técnico Wanderlei Luxemburgo, que gosta bastante do garoto, coloca ele bastante aí, principalmente nos segundos tempos. Tem torcedor pedindo pra ele ser titular já, ainda mais com a saída do Roger Guedes. Mas o Luxemburgo costuma colocá-lo no segundo tempo. Ele que marcou aí dois gols, um contra o New Wales Old Boys pela Sul-Americana e outro contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Min, então, contrato renovado até 2027. Legal, Mar, brigadão. E aí, o que você acha, Salazar? Eu acho que tá certíssimo. O Corinthians agiu rápido, o jogador subiu pro profissional, botaram pra jogar, se valorizou, renova o contrato pra ter uma garantia. O Corinthians, como disse a Marina, tem 70% dos direitos econômicos dele. O desafio pro Wesley é, ó, ter a cabeça no lugar. A informação que eu tenho é que o Luxemburgo e a diretoria do Corinthians estão tendo o trabalhinho pra manter a cabeça do Wesley no lugar. Se ele colocar a cabeça dele no lugar, não sair voando por aí, tem tudo pra ser um grande jogador. Tá voando por aí, ó. De novo é negócio de avião. Mas você tá cismando comigo no avião. Não, mas é voando, tipo assim, no sentido de voar pra balada, de voar pra... Também, é, sabe, saídinha. A Michelle, você imagina, um rino novo, chega, sobe, vai pro Corinthians, sabe, uma exposição, começa a fazer gols. Começa a achar que é jogador de Copa do Mundo, calma. Exato, então tem que chamar pra realidade. E o Vanderlei do Luxemburgo é um especialista em trabalhar com jovens, né? Então ele, com certeza, vai chamar ali pra realidade e vai ficar tudo certo. Chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou a semana, ele pro Sub-20. Subiu, pá, de repente, cadê o Wesley? Foi pro Sub-20, foi o Lucha. Desce um pouquinho, põe o pezinho no chão, voltou, colocou pra jogar, o Luxemburgo não abandonou o cara. Mas já deu a primeira lição de, ó, calma, filhão, você não é o Romar ainda, segura. O Salazar, e aquele daquela Argentina lá, da... Fausto? É, o Fausto Vera. Entrou, jogou nada, saiu no intervalo, não entrou mais. Calma aí, mexe. Entendi. Então tá bom. Você acha que é, né? Vamos falar do Corinthians com a Marina Buffon. Uma provável escalação do Timão pro duelo de amanhã contra o Goiás, vai daí! Oi Mi, voltei aqui então pra falar do Coringão, mas ó, mancada me colocar depois desses bastidores, tá? Que a gente tava rindo pra caramba aqui na redação, porque Salazar erra isso aí mesmo, viu gente? Ele erra pra caramba, tem que botar ele porque nos bastidores anteriores quem sofreu fui eu, tá? Fui chacota aqui na redação. Então vamos falar da escalação do Corinthians, que amanhã deve estar bastante alternativo pra pegar o Goiás, porque a gente já sabe, né? Ontem a gente trouxe, durante a semana a gente veio falando, 12 pendurados de Cássio até Yuri Alberto. Então, Luxemburgo, além de priorizar a Copa Sul-Americana, que tem o jogo da volta das quartas na terça-feira, fora de casa contra o Estudiantes, também tá pensando no clássico contra o Palmeiras, que é no domingo depois desse jogo contra o Estudiantes, na casa corintiana também, pelo Campeonato Brasileiro. Por conta disso, a gente pode ver um time bastante alternativo, como foi inclusive contra o Cruzeiro, quando fez um a um no final de semana passada. Então, põe na tela aí a escalação do Corinthians, a provável escalação deve ter o Cássio, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu, o Fausto, Giuliano e Juan Oliveira, Wesley, que renovou o contrato, Gustavo Silva e Felipe Augusto. Então, esta pode ser a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Goiás. O Goiás, inclusive, que nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, aliás, nunca pontuou diante do Corinthians na casa corintiana, né, que estreou em 2014. A última derrota para o Corinthians como mandante contra o Esmeraldino foi em 2013, ainda jogando no Pacaembu. Então, o Goiás vai em busca desse primeiro pontinho na Arena, mas o torcedor corintiano não quer, né, até porque é um confronto direto pela parte de baixo da tabela, apenas um ponto separa as equipes. O Corinthians está em 13º e o Goiás em 15º com 23 pontos. Volto com vocês. Beleza, então vamos lá para a nossa realidade do campinho, ó. Cássio, Bruno Mendes, Veríssimo, Caetano Bidu, Fausto Vera, que namora cantora lá argentina e que disse que não está deprimido porque está longe da namorada, Juliano, Juan, Oliveira, né, Juan Oliveira, Wesley, Mosquito e Felipe Augusto, é isso? É isso, essa é uma tendência de time, até porque o Corinthians, como vocês abordaram ontem, tem 12 pendurados. Acho muito ruim esse time. O próximo jogo é contra o Palmeiras, no meio de semana tem uma decisão na Argentina contra o Estudiantes, então pensando no que tem que pensar, Copa Sul-Americana e Clássico contra o Palmeiras, está certo o Luxemburgo, tem que mexer no time mesmo. Que nota é esse time? É difícil, Michele, assim, até dar uma nota pro time. Mas o Goiás também não é uma máquina, né? É o Goiás na Neuquímica Arena. Mas peraí, o Corinthians está em péssimo terceiro, o Goiás péssimo quinto no Campeonato Brasileiro. Então é um confronto direto, como a Marina falou ali. Sim, é um confronto direto. Então não pode largar muito também não, Salazar. Larga a mão, vai ficar... Não, não pode largar muito, mas você tem que fazer escolhas. O problema, Salazar, é que o Campeonato Brasileiro está chegando para o seu segundo turno agora. O Corinthians tem um jogo importante, como você falou agora, na Copa Sul-Americana. Depois tem Palmeiras também. Mas o Campeonato Brasileiro... Não era a prioridade, o Campeonato Brasileiro? Já mudou, né? Não é mais, agora é. Agora é a Sul-Americana. Já mudou. Mas tá bom, não é a prioridade. Mas contra o Palmeiras, é Brasileirão. É Brasileirão. Então, mas eu acho que tudo bem você tirar um ou outro, mas todo mundo assim, eu não sou a favor. Todo mundo veríssimo vai ser titular. Cássio e Veríssimo, acabou. Bruno Mendes tem sido titular. Acabou. Wesley, Gustavo Mosquito... Ah, Cássio. O Juan Oliveira tem sido titular também. Ah, não sei. Que nota é esse time? Esse time é nota 5, fala. E o Murilo não deve mais jogar pelo Corinthians, tá? Informação que chegou para mim que... Só chega no 5 por causa do Cássio. Provavelmente não joga mais pelo Corinthians o Murilo. Provavelmente não joga mais. Informação que eu tive é que eles estão, de fato, alinhando para fechar. E o Murilo já não deve mais jogar pelo Corinthians. Não joga mais? É uma perda e tanto como a gente vinha falando aqui. Gente, aí o Corinthians perde o Murilo, perde o Roger Guedes, perde o Watson. E quem chega aí? Alguém? Não vai chegar ninguém. O Lucas Veríssimo vai ganhar a vaga no setor. É um, perdeu quantos já? É, mas veio o Rojas. Você tem o Caetano, que vai jogar. Você tem o Gil, você tem o Bruno Mendes. O Luxemburgo gosta muito do Gil, então o Gil vai ser sempre uma grande opção. O Gil vai ser Gil e Veríssimo e já seria mesmo que o Murilo ficasse. Ah, não, mas... É isso mesmo. O Murilo ia perder vaga para o Veríssimo. Você gostando ou não gostando. É isso. Bom, salve minha filha corintiana. Então tá aí, rapaziada. Wesley de contrato novo. Se você acompanha as nossas redes sociais, ontem mesmo a gente já postou lá nas redes sociais. Então se você não segue, rapaziada, aproveita para estar seguindo aí o Instagram, o Facebook, o Twitter. Lá a gente sempre está postando notícias atualizadas assim. Assim que sair a notícia a gente já está postando. Então se você quer sempre estar atualizado sobre o Curingão, aproveita para seguir nossa página lá. E agora falando aqui, rapaziada, sobre a provável escalação do Corinthians, provavelmente vai ser os dois pontos ali que eles botaram. Só que invertido os lados, né? Wesley na ponta esquerda e o Gustavo Mosquito e o Gustavo Silva na ponta direita. O Bruno Mendes pode ser que não jogue, tá? O Bruno Mendes é dúvida para jogar com o Léo Maná. Pode ser que o Léo Maná entre jogando. É o Léo Maná que é lateral, direito de ofício. O Bruno Mendes pode ser titular lá contra o Estudiantes na Argentina. Pode ser que use três zagueiros aí o Vanderlei Luxemburgo. Então pode ser que o Bruno Mendes seja poupado para a partida contra a equipe do Estudiantes. Até porque também o Wagner está machucado. Então se o Wagner não voltar a tempo, pode ser que ele jogue também pela lateral direita. Então há essa dúvida do Bruno Mendes, fechou? Outras dúvidas ali que temos. Pode ser que o Moscardo seja titular. Pode ser que não jogue o jogo todo, mas pode ser que jogue de titular. Para pegar um pouco mais de ritmo já que estava lesionado, né? Teve que fazer a cirurgia de apendicite. E é isso, rapaziada. O demais do time do Corinthians é para ser isso aí mesmo. E vamos torcer para ganhar, né? A gente precisa ganhar. Ele está poupando para o jogo contra o Estudiantes na Sul-Americana. E depois contra o Palmeiras. Então tem dois jogos muito importantes. Porém, esse jogo eu já falei desde lá antes do jogo do Cruzeiro. Esse jogo é muito importante. Até porque o Goiás está um ponto de diferença do Corinthians. E o Corinthians está apenas três pontos da zona de rebaixamento. Mais que esteja olhando para o lado de cima. Está muito mais próximo da zona de rebaixamento. Por ser de três pontos de diferença. Então o Corinthians tem que sim vencer o Goiás. Então ela não pode entrar com o Peixão que está ganhando. Entrando com reservas, sim, muitas reservas. Mas vamos ver o que sai desse time aí. Vocês vão torcer para essa vitória. Porque é muito importante essa vitória. Não adianta dizer que não. Porque é sim. É um jogo de seis pontos. Certo? E aí rapaziada. Vocês mexeriam na equipe? Vocês iriam com a equipe assim? Como vocês iriam para o jogo diante do Goiás? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Fechou? Na hora que for comentar rapaziada. Se inscreve no canal. Deixa de dar um vídeo se vocês gostaram do vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E bye Corinthians.